OLE Agarra a bossa, há viva aí, com esta planta infernal é só por ti Batam as palmas, braços no ar, da pederneira os bastiões estão a chegar Batam as palmas, uma bolinha, ai que riqueza não há terra como a minha Olé, olé, olá, há melhor coisa não há Olá, olá, olé, que o carnaval te nasceré Olé, olé, olá, há melhor coisa não há Olá, olá, olé, que o carnaval te nasceré Agarra a bossa, há viva aí, com esta planta infernal é só por ti Batam as palmas, braços no ar, da pederneira os bastiões estão a chegar Batam as palmas, uma bolinha, ai que riqueza não há terra como a minha Olé, 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 olá, há melhor coisa não há Olá, olá, olé, que o carnaval te nasceré Olé, olé, olá, há melhor coisa não há Olá, olá, olé, que o carnaval te nasceré Olé, olé, olá, há melhor coisa não há Olá, olá, olé, que o carnaval te nasceré Olé, 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 olá, há melhor coisa não há Olá, olá, olé, que o carnaval te nasceré